Nós iniciamos as nossas matrículas dos novatos agora no dia 19, vai do dia 19 até o dia 30 de dezembro. Então os alunos que quiserem estudar no Colégio Alfredo Nasser vai poder entrar no site www.matricula.gov.br Então você pode entrar nesse site, solicitar sua matrícula e posteriormente você vai vir aqui confirmar no colégio. Então você vai ter que trazer uma documentação que é a declaração da sua escolaridade que você pega lá na escola onde você está e também toda a sua documentação pessoal, CPF, RG, comprovante de endereço. Então você vem e confirma a sua matrícula. Nós estamos oferecendo aqui ensino médio, do primeiro ao terceiro ano do ensino médio e também a EJA no período noturno. A EJA do ensino fundamental e a EJA do ensino médio. Então os alunos que tiverem interesse, a população que tiver interesse em concluir o seu ensino médio, que não tenha concluído, nós temos essa modalidade agora de EJA do ensino médio. Pode estar procurando a secretaria da escola e fazer a sua matrícula. Uma orientação é que procure o mais rápido porque nós estamos assim com muitas matrículas e os números de vagas estão bem delimitados esse ano. Qual o horário de atendimento aqui da escola para realizar essas matrículas? Nosso atendimento é das 7h às 11h30 e depois da 1h às 17h30 e das 19h às 11h da noite, às 23h.